Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que deputado Fábio Faria do PSD foi uma boa escolha para comandar o Ministério das Comunicações. A reportagem é do Levi Guimarães. A nomeação do deputado Fábio Faria do PSD para o Ministério das Comunicações teve repercussões mais positivas do que negativas no meio político. A escolha foi vista como mais um passo para solidificar a aliança do presidente Jair Bolsonaro com o chamado Centrão, colocando no primeiro escalão do governo uma das legendas que compõem o grupo. A decisão também agradou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de quem Fábio Faria também é próximo. Assim, o novo ministro pode servir como uma ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso, buscando pacificar as relações entre os poderes. Ao site Jota, Maia disse que foi uma boa escolha. A escolha do Fábio Faria é uma boa escolha nesse sentido. Ajuda, é um político que tem boa relação, bom diálogo, cara tranquilo, bom amigo. Então isso ajuda tudo nas relações porque confiança é sempre uma relação no pessoal, claro, e a palavra na política é tudo. Na live pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que apesar da criação de uma nova pasta, não houve aumento de despesa e nenhum novo cargo foi criado. Segundo ele, o grande trabalho do ministério é as comunicações como um todo, especialmente a chegada da tecnologia 5G ao Brasil. Bolsonaro aponta que deu orientações ao novo ministro. Faremos o melhor negócio levando em conta vários aspectos, não apenas o econômico. Às vezes o mais barato não quer dizer que seja o melhor e nem sempre o mais caro pode ser o melhor também. Nós vamos atender os requisitos da soberania nacional, da segurança das informações, da segurança de dados. Mas o governo também recebeu críticas pelo anúncio, não só por dar um cargo de primeiro escalão a um político do Centrão, mas também por aumentar o número de ministérios, que agora são 23, após ter traçado uma meta de 15 no início do mandato. Porém, o presidente da Câmara vê o movimento com naturalidade. Não dá para a gente ficar desqualificando quando o presidente decide fazer política. Mas se for ter problema no futuro, esse é o problema do sistema de controle. O que a gente precisa entender e aplaudir é a condição de mudança do presidente de começar a fazer política. Nas últimas semanas, mesmo com o início da aliança com os partidos de centro, o governo tem tido dificuldade em aprovar alguns projetos e medidas provisórias na Câmara. Por falta de consenso, algumas votações chegaram a ser adiadas. O Planalto espera que Fábio Faria seja um dos interlocutores para corrigir o problema. De Brasília, Levi Guimarães.